Para as progenitoras esse mês não poderia ter começado melhor, pois muitas delas foram premiadas com o Grande Bingão das Mães, que contou com a premiação de uma moto pop zero quilômetro, que animou milhares de pessoas ao marcarem suas cartelas distribuídas gratuitamente às Mãestres Idelenses. Para mim foi muito feliz porque é a primeira vez que eu ganhei e eu fiquei muito feliz. É a primeira vez que você ganhou em qualquer sorteio? Em qualquer sorteio esse foi a primeira vez. Eu sou uma pessoa muito feliz. Em Trisidela do Vale, a escola de música fazia história com sua primeira feira de música em menos de cinco meses de aula, com os alunos já tocando e emocionando os presentes neste momento. Ele passou um bom tempo fazendo teoria, mas agora a gente está na parte prática e eu já comecei, já aprendi duas músicas no violão e eu estou gostando até agora. Um tema muito pertinente ganhava destaque nas ruas trisidelenses. O combate à exploração sexual sempre foi o marco e o dia D de conscientização não poderia ser diferente. É para conscientizar a nossa população a contar essa prática do abuso e exploração sexual das nossas crianças e adolescentes. Apesar de muitos não acreditarem, uma história incrivelmente mitológica atraiu os olhares dos pedreirenses, pois no bairro Matadouro, um tal lobisomem assustou os moradores daquele bairro, deixando histórias mirabolantes. Eu me livre. Disseram que esse lobisomem estava andando pelo seu quintal, isso é verdade? E é nos pequenos detalhes que temos grandes emoções. Algo simples, mas que chamou muita atenção a interesse dela do vale, foi o olhar atento ao dia do gari, que com muita alegria foram lembrados e com muita felicidade comemoraram seu dia junto ao prefeito e comitiva. O país eu acho muito especial, porque nós trabalhamos muito e o homem sempre enxerga nós. E é muito bom para nós e para o município.